A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai ó Senhor minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL